Os Jornados do Borró Vou te falar pela última vez Não brinca mais com o meu amor Você não sabe o estrago que fez Do meu coração o mal que causou Ainda lembro de cada palavra Das coisas que me prometeu Disse que iria viver só pra gente E o seu amor seria só meu Hoje vejo você se afastando de mim Me tratando assim de qualquer jeito Evitando olhar dentro do meu olhar Isso não é amor, não aceito Se você já não tem mais amor pra me dar Não precisa mentir, não me engana Eu não vou aceitar me deitar Com alguém que pensa em outro Enquanto me ama Eu não vou aceitar me deitar Com alguém que pensa em outro Enquanto me ama Ainda lembro de cada palavra Das coisas que me prometeu Disse que iria viver só pra gente E o seu amor seria só meu Hoje vejo você se afastando de mim Me tratando assim de qualquer jeito Evitando olhar dentro do meu olhar Isso não é amor, não aceito Se você já não tem mais amor pra me dar Não precisa mentir, não me engana Eu não vou aceitar me deitar Com alguém que pensa em outro Enquanto me ama Eu não vou aceitar me deitar Com alguém que pensa em outro Enquanto me ama Agenda falsa Ela planejou Ela planejou pra me enganar Quantas colagens no quarto Dizendo eu te amo E vou te amar Quando a ficha cai e o jogo vira Descobrir que era mentira Todas declarações Vou embora sem dizer adeus Deixando machucado o peito meu E o meu coração Os chocados do vovó Olha só o que estava escrito na agenda Ei, 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 ei Anotações na sua agenda Seis horas Visita o meu amor Coração a mil por obra Hoje entendo Sou escrava do amor Vou te amar demais Hoje estou machucada Continua te amando E antes que mais nada Vai te arrancar de mim Paria-me estrelas Pra brilhar teu mundo Parece que te amo E paria de tudo Pra te fazer feliz Fazes românticas E mentiras Pra me enganar Pra acreditar que te amo Amo Agenda falsa Ela planejou Pra me enganar Ela planejou Pra me enganar Mata as colagens no quarto Dizendo eu te amo E vou te amar Quando a ficha cai o jogo vira Descobrir que era mentira Todas declarações Vou embora sem dizer adeus Vou embora sem dizer adeus Deixando o machucado Feito meu E o meu coração Quando a ficha cai o jogo vira Descobrir que era mentira Todas declarações Vou embora sem dizer adeus Deixando o machucado Feito meu E o meu coração Anotações na sua agenda Seis horas Seis horas Visitar o meu amor Coração a mil por hora Hoje entendo Sou escrava do amor Vou te amar demais Hoje estou machucado Continua te amando E antes que mais nada Vai te arrancar de mim Moria mil estrelas Pra brilhar teu mundo Peço que te amo E pare a de tudo Pra te fazer feliz Peças românticas E mentes Pra me enganar E acreditar que te amo Amo Agenda falsa Ela planejou Pra me enganar Ela planejou Pra me enganar Mantas colagens no quarto Dizendo eu te amo E vou te amar Quando a ficha cai Quando a ficha cai O jogo vira Descobri que era mentira Todas declarações Vou embora sem dizer adeus Vou embora sem dizer adeus Fechando machucado Feito meu Meu coração Quando a ficha cai O jogo vira Descobri que era mentira Todas declarações Vou embora sem dizer adeus Fechando machucado Feito meu Meu coração Só sei que eu te amei Te amei Sem limites E me decepcionei E você me fez Um homem mais triste Os chonados do forró Os chonados do forró Pra você Eu fui Me envolvendo Acreditei Em você Hoje vivo uma agonia Sem motivações Pra encontrar um novo amor Como mudar meu coração E quando você Me queria Pra mim você era tudo Mas quando você Acabou Acabou o meu mundo Só sei que eu te amei Só sei que eu te amei Te amei Sem limites E me decepcionei E você Me fez Um homem mais triste Te amei E você Me envolvendo Que eu era tudo Pra você Eu fui Me envolvendo Acreditei Sem você Hoje vivo uma agonia Sem motivações Pra encontrar um novo amor Como mudar meu coração E quando você me queria Pra mim você era tudo Mas quando você me deixou Acabou o meu mundo Só sei que eu te amei Só sei que eu te amei Te amei Te amei Sem limites E me decepcionei E você Me fez Um homem mais triste Só sei que eu te amei Te amei Te amei Te amei Sem limites E me decepcionei E você me fez Um homem mais triste Um homem mais triste É você Que eu amo Vem pra mim Não aguento Essa tristeza Sem fim Tudo é mentira De quem te falou Volta e vamos Vamos viver O nosso amor Os Jornados do Borró Sempre vem um relacionamento Que está dando certo Alguém planeja o fim Mas nesse mundo é assim Mas nesse mundo é assim Se você For feliz Com alguém Não fale pra ninguém O que pode ser o fim Mas nesse mundo é assim Tem gente Tem gente que diz Que nos adora Mas é só da boca pra fora Mas o coração é ruim Aquele triste dia E alugou sua cabeça E arrancou você de mim É você que eu amo Vem pra mim Não aguento essa tristeza Pra sempre Tudo é mentira De quem te falou Falta e vamos viver O nosso amor Sempre tem um relacionamento Que está dando certo Tem gente Alguém planeja o fim Alguém planeja o fim E a boca pra fora Mas no coração é ruim Aquele triste dia Não esqueça E alugou sua cabeça E arrancou você de mim É você que eu amo É você que eu amo Não aguento essa tristeza É você que eu amo E alugou sua cabeça E arrancou você de mim É você que eu amo Vem pra mim Não aguento essa tristeza Mas há sempre Tudo é mentira De quem te falou Falta e vamos viver O nosso amor O chonado está chegando Vem pra cá Se liga aí moçada Aqui o show vai começar É só no dois pra lá Dois pra cá Vamos dançar Fizeiro Fizeiro Pode dançar Os Chonados do Boa Nos toca só peço Nos toca só ringada Aonde a gente toca Ninguém fica parado Aonde a gente toca Se a figura é boa Agarra ela direito Só tocamos moda boa Se não botar deprego Chega junto e vem pra cá Pode dançar a vontade O chonado do forró Forrosão de qualidade O chonado está chegando Vem pra cá Se liga aí moçada Aqui o show vai começar Vai começar, é só no dois pra lá, dois pra cá Vamos dançar, piseiro, piseiro, bom de dançar O Xanado está chegando, vem pra cá Se liga aí, moçada, que o show vai começar É só no dois pra lá, dois pra cá Vamos dançar, piseiro, piseiro, bom de dançar Arroa, moçada, vai chegar lá O Xanado corre, é só piseiro, bom de dançar Nós toca só peso, nós toca sorrigada A onda a gente toca, ninguém fica parado Se a figura é boa, agarra lá direito Só tocamos moda boa, pra não botar defeito Chega junto e vem pra cá, pode dançar a vontade O Xanado do forró, forrozão de qualidade O Xanado está chegando, vem pra cá Se liga aí, moçada, que o show vai começar É só no dois pra lá, dois pra cá Vamos dançar, piseiro, piseiro, bom de dançar O Xanado está chegando, vem pra cá Se liga aí, moçada, que o show vai começar É só no dois pra lá, dois pra cá Vamos dançar, piseiro, piseiro, bom de dançar O Xanado está, 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 piseiro, bom de dançar Tudo que faço, o que não faço É por amor por você Mais do que eu, ninguém ama Duvido e pago pra ver Se eu sou louco É muito pouco Na frente dessa paixão Venho de lá da saudade Eu venho da solidão Cadê minha estrela O brilho encantado Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê o seu corpo Eu tanto preciso Cadê seu sorriso Cadê meu amor Minha vida Cadê você Cadê você minha estrela Do brilho encantado Você é meu sonho dourado Venha logo acender Venha logo acender Venha logo acender Se eu sou louco Se eu sou louco É muito pouco É muito pouco Na frente dessa paixão Venho de lá da saudade Eu venho da solidão Cadê minha estrela Do brilho encantado Meu sonho dourado Meu sonho dourado Cadê meu amor Minha vida Cadê você Cadê meu amor 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 Tudo aquilo Tudo aquilo Tudo aquilo Tudo o que nós construímos Ela deixou Nossos filhos, a nossa casa e o nosso amor Hoje choro, nossos filhos choram, com saudade dela O tempo vai passando, vou acostumando a viver sem ela Chora, coração chorado, chora, com saudade dela Porque ela foi embora, diz meus olhos choram É por causa dela Porque ela foi embora, diz meus olhos choram É por causa dela Tudo aquilo que nós construímos, ela deixou Nossos filhos, a nossa casa e o nosso amor Hoje choro, nossos filhos choram, com saudade dela O tempo vai passando, vou acostumando a viver sem ela Chora, coração chorado, chora, com saudade dela Porque ela foi embora, diz meus olhos choram É por causa dela Porque ela foi embora, diz meus olhos choram É por causa dela Os chornados do Poha Para de dizer que ainda me ama Fica com você, não quero mais Por favor, me deixe em paz O nosso caso acabou Você errou Eu também errei Se eu for embora Onde anda eu não sei E depois de tanto tempo Eu só recordo o sentimento Que o meu coração partida ao vejo Desse amor eu já sofri demais Resolvi, não vou correr atrás Depois que você foi embora Chega de sofrer na solidão Vou trocar o meu coração E jogar a chave fora Para de dizer que ainda me ama Vem que o nosso onze terminou Fica com você, não quero mais Por favor, me deixe em paz O nosso caso acabou Fica com você, não quero mais Por favor, me deixe em paz O nosso caso acabou Oh, mulher mentirosa Para de dizer que ainda me ama Só Você errou Também errei Você foi embora Onde anda eu não sei E depois de tanto tempo Eu só recordo o sentimento Que o meu coração partida ao vejo Desse amor eu já sofri demais Resolvi, não vou correr atrás Depois que você foi embora Chega de sofrer na solidão Vou trocar o meu coração E jogar a chave fora Para de dizer que ainda me ama Vem que o nosso onze terminou Fica com você, não quero mais Por favor, me deixe em paz O nosso caso acabou Fica com você, não quero mais Por favor, me deixe em paz O nosso caso acabou Fica com você, não quero mais Eu já decidi Não vou mais te procurar Você me manda embora E depois perde pra voltar Sempre quando eu vou Saio tão triste e sem rumo Fico tentando entender Nosso amor vai dar puro Meu Deus Sabe por que que eu sofro assim? E essa mulher surge o dia de mim E eu só consigo ser feliz com ela Meu Deus Tira essa mulher da minha cabeça Porque toda vez que ela me liga Eu volto correndo pros braços dela Eita mulher sem coração Me aceita que volta Senão eu vou morrer de paixão Eu já decidi Não vou mais te procurar Você me manda embora Você me manda embora E depois perde pra voltar Sempre quando eu morrer de paixão Sempre quando eu vou Meu Deus Meu Deus Tira essa mulher da minha cabeça Porque toda vez que ela me liga Eu volto correndo pros braços dela Os chonados do borrach Deixa ela chorar Deixa ela implorar Sofrer um pouquinho Entender que é ruim E saber que é ruim Perder os seus carinhos Deixa ela entender Que a pancola é você Foi bobagem Que perdeu seu calor E também o amor Que era de verdade Que perdeu seu calor E também o amor Que era de verdade Amigos Tudo nessa vida passa Mas o que não acaba É um verdadeiro amor Amigo Quem perdeu foi ela Para de viver chorando O seu amor foi verdadeiro Ela é quem não deu valor Pra que chorar Pra que chorar pelos cantos Amigo Isso é passageiro Daqui a pouco Daqui a pouco vai passar Quando ela vai chorar Quando ela vir Perdi o perdão E chora de joelhos no chão, deixa ela chorar, deixa ela chorar, deixa ela encorar, sofrer um pouquinho, entender que é ruim, e saber que é ruim, perdeu seus carinhos, deixa ela entender, que abandonar você, foi bobagem, e perdeu seu calor, e também o amor, que era de verdade. Amigo que perdeu, e perdeu seu calor, e também o amor, que era de verdade. Amigo que perdeu, foi ela, para de me ir chorando, o seu amor, foi verdadeiro, ela quem não deu valor, para que chorar pelos cantos. Amigo, isso é passageiro, daqui a pouco vai passar, quando ela vir pedir perdão, e chora de joelhos no chão, deixa ela chorar, deixa ela chorar, deixa ela encorar, sofrer um pouquinho, entender que é ruim, e saber que é ruim, perdeu seus carinhos, deixa ela entender, que abandonar você, foi bobagem, e perdeu seu calor, e também o amor, que era de verdade. E perdeu seu calor, e também o amor, que era de verdade. E perdeu seu calor, e também o amor, que era de verdade. Todo vaqueiro apaixonado, gosta de um cavalo bom, de dia correr, o gado de noite comer batom, senta no lombo do cavalo, e mostra o que sabe fazer, pega uma morena no salão, e bota ela pra mexer. Uma festa de vaquejada, o que não pode faltar, botina esfora, chicote uma morena pra beijar. Vem dançar, vem dançar, é roubar o boi na faixa, e tomar uma gelada. Vem dançar, vem dançar, é um sonado do pão, o novo som da vaquejada. Vem dançar, vem dançar, é roubar o boi na faixa, e tomar uma gelada. Vem dançar, vem dançar, é um sonado do pão, o novo som da vaquejada. E essa vai pra todos os vaqueiros do meu Brasil, que gostam de derrubar o boi na faixa, e tomar uma gelada. Todo vaqueiro apaixonado, gosta de um cavalo bom, de dia correr o gado de noite comer batom, senta no lombo do cavalo, e mostra o que sabe fazer, pega uma morena no salão, e bota ela pra mexer. Uma festa de vaquejada, o que não pode faltar, botina esfora, chicote uma morena, pra beijada. Vem dançar, vem dançar, é um sonado do pão, o novo som da vaquejada. Vem dançar, vem dançar, é um sonado do pão, o novo som da vaquejada. Os Jornados do Boa Mamãe, você é o lindo de agora Eu lhe peço pra senhora a sua bênção E agradeço por estar nessa idade Você me traz felicidade e mora no meu coração Obrigado por existir E que lhe dei um lindo dia E você faz tudo pra mim É o meu céu de estrela guia Mamãe querida Você é tudo que tenho na vida Aqui pra sempre eu quero te ter E te dizer que te amo Se eu te matoei Neste momento lhe peço perdão Deus fortaleça o seu coração Que seja feliz pra sempre E esta é uma grande homenagem Pra minha mamãe E pra todas as mamães do Brasil E pra cantar comigo eu quero chamar Meu irmão e parceiro Alô Jonzinho, chega lá Deixa comigo, Calo Santana Mamãe, o seu lindo de agora Eu peço pra senhora a sua bênção E agradeço por estar nessa idade Você me traz felicidade e mora no meu coração Obrigado por existir E que lhe dei um lindo dia Mamãe, você é tudo pra mim É o meu céu de estrela guia Mamãe querida Você é tudo que tenho na vida Aqui pra sempre eu quero te ter E te dizer que te amo Sim, eu te magoei Neste momento lhe peço perdão Deus fortaleça o seu coração E seja feliz pra sempre Os Jornados do Forró Os Jornados do Forró A nova revelação do Brasil Vamos ver cinco Impossível, não sente saudade Inexistível, um amor de verdade Foi o que eu senti Nascer dentro de mim Sou incompleto e você é minha metade Sem você, falta tudo do meu lado Vem me completar Eu quero te amar Simplesmente assim Perder você Foi uma barra Conviver sem seus carinhos Me acostumei Com sua companhia Não sei mais viver sozinho Volte amor Volte amor Volte Vem cedinho Volte amor Volte Volte Pro nosso rio Pro nosso rio Volte amor Volte amor Volte amor Sem você Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor ... Volte, amor, volte bem cedinho Volte, amor, volte pro nosso ninho Verdei você, vou em uma barra, vou viver sem seus carinhos Me acostumei com a sua companhia, não sei mais viver sozinho Volte, amor, volte bem cedinho Volte, amor, volte pro nosso ninho Os Jogados do Boa E que o nosso amor acabou Agora não tem mais jeito Ela arrasou minha vida Deixando ferida e machucando meu peito Quando amor parece verdade E na realidade É só aparência E com o tempo nosso amor acabou E agora eu estou Custindo a sofrência Mas como foi triste perder A pessoa amada E chorei de madrugada E chorei de madrugada E toda vez que eu bebo por ela Eu durmo pelas calçadas E chorei de madrugada E acordo de madrugada Oh, mulher bandida Não faz assim que você me mata E que o nosso amor acabou E agora não tem mais jeito Ela arrasou minha vida Deixando ferida e machucando meu peito Quando amor parece verdade E na realidade E na realidade É só aparência E com o tempo nosso amor acabou E agora eu estou Custindo a sofrência Mas como foi triste perder A pessoa amada E chorei de madrugada E chorei de madrugada E toda vez que eu bebo por ela Eu durmo pelas calçadas E chorei de madrugada E chorei de madrugada Acordo de madrugada Mas como foi triste perder A pessoa amada E chorei de madrugada E chorei de madrugada E chorei de madrugada E chorei de madrugada E toda vez que eu bebo por ela Eu durmo pelas calçadas E chorei de madrugada Acordo de madrugada Os Jornados do Boa Foi amor à primeira vista Foi lindo demais Nossos olhos foram trocando olhares Iniciando algo mais Os teus olhos brilhavam tanto Com uma luz e um raio E tudo foi acontecendo Fora do normal Tô com saudade Tô com saudade dos teus beijos e dos seus cabelos pretos E de ouvir sua voz Não foi porque eu quis Você é perfeita pra mim Mas o nosso futuro Mas o nosso futuro não sei se é bom ou ruim Se eu não te fazer feliz Se eu não te fazer feliz Desculpe amor Não foi porque eu quis Você é perfeita pra mim Você é perfeita pra mim Mas o nosso futuro não sei se é bom ou ruim Foi amor à primeira vista Foi lindo demais Foi lindo demais Fora do normal Tô com saudade dos teus beijos e dos seus cabelos pretos E de ouvir sua voz Não aguento essa saudade A distância é tão grande E existe entre nós Tô com saudade dos teus beijos e dos seus cabelos pretos E de ouvir sua voz Não aguento essa saudade A distância é tão grande E existe entre nós Se eu não te fazer feliz Desculpe amor Não foi porque eu quis Você é perfeita pra mim Mas o nosso futuro não sei se é bom ou ruim Se eu não te fazer feliz Desculpe amor Não foi porque eu quis Você é perfeita pra mim Mas o nosso futuro não sei se é bom ou ruim O amor é lindo Tão lindo como o mar O amor é cego Porque quem ama não consegue chegar Os Jornados do Borró Os Jornados do Borró Eu e você Eu e você e nossos filhos na nossa casinha Mas o tempo Mas o tempo passou e ficou diferente E foi acabando o amor da gente E acabou de verdade Aqueles bons momentos Se foi Se foi E tudo entre nós dois Se transformou em saudade O amor O amor é lindo Porque quem ama não consegue chegar Mas o tempo passou e ficou diferente E foi acabando o amor da gente E acabou de verdade E acabou de verdade E nós dois E nós dois Se transformou em saudade O amor O amor é lindo Porque quem ama não consegue chegar Porque quem ama não consegue chegar Os Jornados do Borró Ela foi embora e me deixou Esquecendo o nosso amor O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer Ela me deixou na solidão Ferindo meu coração Tentando me esquecer O que que eu vou fazer Dessa minha vida Pra encontrar a pessoa querida Que vai me dar valor Eu deito pra dormir O sono não vem Vou encontrar o outro alguém Que me dê amor Nos meus sonhos Eu fico nesse abandono Acordo e grito o seu nome Querendo ter você A noite passou E já amanheceu o dia Só tenho a cama vazia Fico querendo abraçar você Nos meus sonhos Abraçar você Ela foi embora e me deixou Esquecendo o nosso amor O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer Ela me deixou na solidão Que vai me dar valor Que vai me dar valor Eu deito pra dormir O sono não vem Vou encontrar o outro alguém Que me dê amor Nos meus sonhos Nos meus sonhos Eu fico nesse abandono Acordo e grito o seu nome Querendo ter você A noite passou A noite passou E já amanheceu o dia Só tenho a cama vazia Fico querendo abraçar você Nos meus sonhos Eu fico nesse abandono Acordo e grito o seu nome Querendo ter você A noite passou A noite passou E já amanheceu o dia Só tenho a cama vazia Fico querendo abraçar você 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 Os Jornados do Boa Amor eu te amo Sou pro tanto Estou arrependido Procuro entender Procuro entender Que não foi você Vem ficar comigo A noite é tão triste A casa é tão fria Sem você do meu lado Só tenho mais sono Só tenho abandono E o coração magoado Por que? Por que? Eu amo você Por que? Por que? Por que? Adoro você Em todo pleno dia Oh 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 Sofro tanto e sou arrependido Procuro entender que não foi você Vem ficar comigo A noite é tão triste, a casa é tão fria Sem você do meu lado Não tenho mais sono Só tenho abandono E o coração magoado Por quê? Por quê? Eu amo você Por quê? Por quê? Adoro você Em todo pleno dia te vejo chegar Em pleno ano eu choro por você O seu cheiro gostoso ainda está no ar A saudade do seu beijo é que faz doer Em todo pleno dia te vejo chegar Em pleno ano eu choro por você O seu cheiro gostoso ainda está no ar A saudade do seu beijo é que faz doer Faz doer Faz doer Faz doer Faz doer Doer Oh, 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 oh Os Jornalos, dio borrós Coração tá em pedaços Só a tristeza é minha companhia Tá batendo o acelerado O dia todo nessa agonia É saudade desse alguém Foi subindo o chogado na rua Com essa paixão no peito E as lembranças na cabeça Não há nada nesse mundo Que faz com que eu esqueça Minha princesa Só ficou desejo Se saudade sua Eu fiquei sozinho Ao olhar a rua Isso vai passar, amor Só Deus sabe quando Por toda a minha vida Estarei Te esperando Só ficou desejo Se saudade sua Eu fiquei sozinho Ao olhar a rua Isso vai passar, amor Só Deus sabe quando Por toda a minha vida Estarei Te esperando Coração tá em pedaços Só a tristeza é minha companhia Está batendo acelerado O dia todo nessa agonia É saudade desse alguém É saudade desse alguém Por isso Subi pro chogado na rua Com essa paixão no peito E as lembranças na cabeça Não há nada Não há nada nesse mundo Não há nada nesse mundo Que faz com que eu esqueça A minha princesa Só ficou desejo Se saudade sua Eu fiquei sozinho Ao olhar a rua Isso vai passar, amor Só Deus sabe quando Isso vai passar, amor Isso vai passar, amor Isso vai passar, amor Isso vai passar, amor Só Deus sabe quando Por toda a minha vida Estarei Te esperando Te esperando Hoje eu acordei de madrugada Pensando no amor que a gente fez A vida sem você não vale nada A vida sem você não vale nada Não me abatone outra vez Olha as suas fotos e voos prontos Pega o telefone pra ligar Amor Amor, eu juro que eu te amo tanto Coração não deixa de te amar Por que vou embora Por que vou embora? Eu não sei Eu não sei Amor, eu não sei Eu sei que agora Entre quatro paredes E tô sozinho Amor, eu não sei Amor, eu não sei Amor, eu não sei Amor, eu não sei Só sei que agora Entre quatro paredes Estou sozinho Amor, eu não sei Amor, eu não sei Amor, eu não sei Fiz planos lindos E serei feliz Mas você foi rápida, trocou tudo pro alto e não quis De branco, verde e amarelo, pintei o nosso castelo A beira mar Bem pertinho das ondas, a gente se ama Mas foi tudo em vão, ela não voltou E o meu coração chorou, chorou Eu sofro todo dia ao chegar em casa, lembrando do amor que o dia bateu o azar E não me procurou Se não me amava porque foi pra cama, dizia a verdade que não me ama Pra que jurar eterno amor Mas que falso amor Música Mas você foi rápida, trocou tudo pro alto e não quis De branco, verde e amarelo, pintei o nosso castelo A beira mar Bem pertinho das ondas, pra gente se ama Se ama Mas foi tudo em vão, ela não voltou E o meu coração chorou, chorou Eu sofro todo dia ao chegar em casa, lembrando do amor que o dia bateu o azar E não me procurou Se não me amava porque foi pra cama, dizia a verdade que não me ama Pra que jurar eterno amor Mas que falso amor Os Jornados do Boa Há um tempo não te vejo, fico louco de desejo, querendo te encontrar Você só promete, mas não aparece, pra me consolar Eu estou sempre sozinho, desprezado e sem carinho, precisando amar Venha me tirar da solidão, estou te esperando no portão, vem me visitar Vai lá em casa, preciso te ver Vai lá em casa, e hoje estou queimando em brasa, pensando em você Vai lá em casa, preciso te ver Vai lá em casa, e hoje estou queimando em brasa, com vida a perder Quanto tempo não te vejo Fico louco de desejo, querendo te encontrar Você só promete, mas não aparece, pra me consolar Eu estou sempre sozinho, desprezado e sem carinho, precisando amar Venha me tirar da solidão, venha me tirar da solidão, estou te esperando no portão, vem me visitar Vai lá em casa, e hoje estou queimando em brasa, pensando em você Vai lá em casa, e hoje estou queimando em brasa, com vida a perder Se tudo acabou, já chega O nosso sonho de criança morreu Aquele antigo amor, acabou Aquele sonho, nem você nem eu Procure outros sonhos pra sonhar, e se não vamos realizar Infelizmente A vida não deu mole pra nós dois, pra viver nosso passado Depois, não vai adiantar Olhe pra frente, se olhamos pra trás não vamos conseguir Esquece o passado, olhe do seu lado, eu não tô mais aí Da te faz feliz Desculpe amor, desista de mim E tudo acabou Já chega O nosso sonho de criança morreu Aquele antigo amor, acabou Aquele sonho, sem você nem eu Procure outros sonhos pra sonhar, e se não vamos realizar Infelizmente Infelizmente A vida não deu mole pra nós dois, pra viver nosso passado Depois, não vai adiantar Olhe pra frente, se olhamos pra trás não vamos conseguir Esquece o passado, olhe do seu lado, eu não tô mais aí Pra te fazer feliz Desculpe amor, desista de mim Os Jornados do Borró Um abraço especial pros produtores de eventos do nosso Brasil Estamos juntos Você abandonou tudo e fugiu de mim E acabou ferindo os meus sentimentos Depois em uma estrada que não tem mais fim Destruiu a minha vida em momentos Sempre a minha vida te eu dediquei E se você dizer que um dia eu não te amei É porque perdeu o juízo Eu vou rodar os quatro cantos do país Mas vou encontrar alguém pra me fazer feliz É o que eu preciso Te amar E ter alguém Comigo Te amar E ter alguém Comigo Você abandonou tudo e fugiu de mim E acabou ferindo os meus sentimentos Depois em uma estrada que não tem mais fim Destruiu a minha vida em momentos Destruiu a minha vida em um momento Sempre a minha vida te eu dediquei E se você dizer que um dia eu não te amei É porque perdeu o juízo Eu vou rodar os quatro cantos do país Mas vou encontrar alguém pra me fazer feliz É o que eu preciso Te amar E ser alguém Comigo Te amar E ter alguém Comigo Se meu amor for embora Eu choro Eu choro Choro Não faz assim amor Eu te adoro Te adoro Reimploro Os Jornados do Boa Minha vida inteira Dediquei a você E temos muitos planos lindos pra viver Agora vejo o que tu fez comigo Falar na minha cara Que tudo acabou Que eu já não sou mais o teu perfeito amor E vê se me esquece Eu sempre pedi tudo pra amar você Preste atenção no que eu vou te dizer Você não me merece Se meu amor for embora Eu choro 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 Não faz assim amor Eu te adoro Te adoro Que eu paro Se meu amor for embora Eu choro 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 Não faz assim amor Eu te adoro Te adoro Que eu paro Minha vida inteira Dediquei a você Fizemos muitos planos lindos pra viver Agora vejo o que tu fez comigo Agora vejo o que tu fez comigo Fala na minha cara Que tudo acabou Hoje eu não sou mais o teu perfeito amor E vê se me esquece Eu sempre pedi tudo pra amar você Eu sempre pedi tudo pra amar você Preste atenção no que eu vou te dizer Você não me merece Se meu amor for embora Eu choro Eu choro 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 Não faz assim amor Eu te adoro Te adoro Te adoro Os Jornados do Forró Vou parar o mundo Só pra dizer que eu já sou feliz Nas suas mãos eu fui um aprendiz Fazendo curso pra viver Te amo de verdade Aqui pra sempre eu quero te ter Nesse momento eu posso dizer E sou feliz porque encontrei você Quando encontrei você A minha vida mudou você Entrou no meu peito e me dominou Você é a minha vida A mulher que eu queria Com você eu me transformei Compreendi a vida Por isso que eu te amo Minha querida Hoje eu sou feliz porque encontrei você Eu vou parar o mundo Só pra dizer que eu já sou feliz Nas suas mãos eu fui um aprendiz Fazendo curso pra viver Te amo de verdade Daqui pra sempre eu sou feliz Daqui pra sempre eu quero te ter Nesse momento eu posso dizer Que sou feliz porque encontrei você Eu vou parar o mundo Só pra dizer que eu já sou feliz Nas suas mãos eu fui um aprendiz Trazendo curso pra viver Te amo de verdade Daqui pra sempre eu quero te ter Nesse momento eu posso dizer Nesse momento eu posso dizer Que sou feliz porque encontrei você E agora pra cantar com nós Queremos convidar os meninos do oeste É com você Quando eu encontrei você A minha vida mudou Você entrou no meu peito e me dominou Você é minha vida Mulher que eu queria Com você eu me transformei E contendi a vida Por isso que eu te amo Minha querida Hoje eu sou feliz Porque encontrei você Eu vou parar o mundo Só pra dizer que eu já sou feliz Nas suas mãos eu fui um aprendiz Fazendo curso pra viver Te amo de verdade Daqui pra sempre eu quero te ver Nesse momento eu posso dizer Que sou feliz porque encontrei você Que sou feliz porque encontrei você Eu vou parar o mundo Só pra dizer que eu já sou feliz Nas suas mãos eu fui um aprendiz Fazendo curso pra viver Te amo de verdade Daqui pra sempre eu quero te ver Nesse momento eu posso dizer Que sou feliz porque encontrei você Só eu sei amor Só eu sei, amor O que ficou marcado no meu coração Só eu sei, amor Só eu sei, amor O que que você me deixou na solidão Os Jornados do Forró Você foi embora, não fui me voltar Pra o nosso lar Me deixou aqui, triste e sozinho Pra te esperar E agora, já não consigo te esquecer Eu nunca pensei que você fosse fazer isso comigo Já comei muitas caribás pensando em você Se hoje estou sofrendo Amanhã pode ser você Só eu sei, amor Só eu sei, amor O que ficou marcado no meu coração Só eu sei, amor Só eu sei, amor O que que você me deixou na solidão Só eu sei, amor Só eu sei, amor O que ficou marcado no meu coração Só eu sei, amor Só eu sei, amor O que que você me deixou na solidão Você foi embora, não fui me voltar Pra o nosso lar Me deixou aqui, triste e sozinho Pra te esperar E agora, já não consigo te esquecer Eu nunca pensei que você fosse fazer isso comigo Já comei muitas caribás pensando em você Se hoje estou sofrendo Se hoje estou sofrendo Amanhã pode ser você Só eu sei, amor Só eu sei, amor O que ficou marcado no meu coração Só eu sei, amor Só eu sei, amor O que que você me deixou na solidão Só eu sei, amor Só eu sei, amor Só eu sei, amor O que ficou marcado no meu coração Só eu sei, amor Só eu sei, amor Só eu sei, amor O que que você me deixou na solidão Os Chognatos do Boa O que você me deixou na solidão Longe da minha vida Escolhi do meu prazer Porque eu te perdi Eu não quero mais te ver É como o cristal quebrado E não colar jamais É que saiu da minha vida Eu não quero voltar atrás Se não me amava Foi bom me dizer Procure que você ama Que é melhor pra você Viver infeliz Não pode viver Você foi embora Se não me dar atenção Arrebentando as paredes Do meu coração Mas um dia encontro A pedreira da paixão Longe da minha vida Longe da minha vida Estante do meu prazer O que eu te perdi O que eu te perdi Eu não quero mais te ver É como o cristal quebrado E não colar jamais É que saiu da minha vida Eu não quero voltar atrás Se não me amava Foi bom me dizer Procure que você ama Que é melhor pra você Viver infeliz Não pode viver Você foi embora Você foi embora Sem me dar atenção Arrebentando as paredes Do meu coração Mas um dia encontro A pedreira da paixão Se não me amava Foi bom me dizer Procure que você ama Que é melhor pra você Viver infeliz Não pode viver Você foi embora Sem me dar atenção Arrebentando as paredes Do meu coração Mas um dia encontro A pedreira da paixão Os Jornados do Forró Te amo amor Vem ficar comigo Vem por favor Não mereço esse castigo Você se foi Eu não sei qual a razão Volte correndo Vem libertar o meu coração Eu vou fazer um esquema Pra afastar a sua vida Eu vou fazer um esquema Eu vou trazer você Eu vou trazer você de volta Vou abrir as portas Do seu coração Vou passar a chave Não sai mais não Vem ficar comigo Te amo amor Vem ficar comigo Te amo amor Vem ficar comigo Vem por favor Não mereça esse castigo Você se foi Eu não sei qual a razão Volte correndo É libertar o meu coração Eu vou fazer um esquema Pra afastar a sua vida Eu vou trazer você de volta Vou abrir as portas Do seu coração Vou passar a chave Não sai mais não Vem ficar comigo Eu vou trazer você de volta Vou abrir as portas Do seu coração Vou passar a chave Não sai mais não Vem ficar comigo Te amo amor Vem ficar comigo Vem por favor Não mereça esse castigo Você se foi Eu não sei qual a razão Volte correndo É libertar o meu coração A estima mais não Tudo é melhor ão Será o que tá acontecendo Se eu não consigo te entender Será que você tá me aprontando E eu aqui me acabando E saudade de você Não sei o que deu seu telefone Eu ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespero Será essa mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Se era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça contra Não passa do amor o jogo Você faz de conta Não, não pode ser Eu não posso acreditar Se era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça contra Não passa do amor o jogo Você faz de conta Oxonado do forró Os meninos mais apaixonados do Brasil Eu sei o que deu seu telefone Eu ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespero Será essa mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Se era tudo mentira Não, não pode ser Tô de cabeça contra Não passa do amor o jogo Você faz de conta Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Se era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça contra Conta Não passa do amor o jogo Você faz de conta Não passa do amor o jogo Você faz de conta Os Jornados do Guarra O futuro aconfri o escuro nesta solidão Afins mil promessas pro meu coração Te esquecer Mas ele se te quer de novo esse amor Mesmo você dizendo que tudo acabou Quer te ver Fico vagando nas ruas tentando encontrar Uma outra paixão que saiba me amar Não encontrei Sou eu que fico procurando Tentando te ver E esse coração que só quer te querer Ai, 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 é meu Sou eu que me escovo na noite Choro com a lua Sou eu que fico vagando A sua procura Meu coração é vagabundo E não te esquecer E não te esquecer E agora quem mais sofre Sou eu, sou eu Sou eu que me escovo na noite Choro com a lua Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Tudo a tão frio escuro Nesta solidão Afins mil promessas pro meu coração Te esquecer Mas ele se te quer de novo Esse amor Mesmo você dizendo que tudo acabou Quer te ver Fico vagando nas ruas tentando encontrar Uma outra paixão que saiba me amar Não encontrei Sou eu que fico procurando Tentando te ver E esse coração que só quer te querer Ai, 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 é meu Sou eu que me escovo na noite Choro com a lua Sou eu que me escovo na noite 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 Estou em 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 Estou em